É hora de deixar a criatividade fluir. Por onde devo começar? Oh, tintas! Essa é da minha cor favorita! Vou ficar com essa. Ei, eu estava usando. Esse é meu dia de sorte. Está brincando comigo. Ei, como vocês estão? Uh, tinta grátis! Ninguém se importa se eu pegar, né? Pelo menos tenho outras tintas. Onde foi? Isso é ótimo! O que está acontecendo? Isso é tudo que eu tenho? Como eu posso criar algo? Oh-oh! Vocês estão em apuros! Ah! Ela bagunçou meu cabelo! Onde estamos? É hora de um desafio de arte. Ok! Me dê um segundo. Não tenha pressa! Aqui está. Essa é a primeira tarefa. Ah, que fofo! Eu sabia que vocês iriam adorar. Aqui estamos esperando. Ela está entusiasmada. Adoro pintar. E isso deve ser fácil. Uau! Dê uma olhada. Isso está me dando uma ideia. Vai ser divertido. Vou soprar a tinta sobre o papel. Não! Pare! Te peguei! Espere. Talvez não esteja arruinado. Posso trabalhar com isso. O que você disse? Dê uma olhada nisso. Vou pintar sobre o contorno. Depois sopro pelo canudo. Vou usar cores diferentes. E faço isso em toda a extensão do coração. Depois desenho um rosto no meio. Vai ficar bonito! Vou fazer bochechas rosadas. Tenho um talento natural. Eu deveria fazer isso com mais frequência. Está tão colorido! Posso mostrar para a profe. O que você acha? E tudo graças a mim. Está brincando. É minha vez. Vou usar a tinta rosa. Boa sorte! Não preciso de sorte. A cor rosa é a melhor. Chegou a hora da vingança. Ei! O que você está fazendo? Pare com isso! Por quê? A vingança é doce! Acho que faço lidar com isso. Vou misturar tudo. Talvez algo de bom aconteça. Eu gostei! Eu já sei o que fazer. Vou mergulhar esse molde de coração na tinta. Cuido para que fique bem revestido. Depois posso pressioná-lo sobre o papel. Ele deixará para trás um coração rosa. E eu posso estourar as bolhas. É tão divertido! Cubra a página com corações. E já terminei! Uou! Eu não esperava por isso. Deixa eu dar uma olhada. Muito criativo. Você gostou? O que você fez? É como um arco-íris. Tão colorido. E então? Quem venceu? É... Oh, Pony! Sério? Uou! Muito bem! Poderia passar o dia todo olhando para ele. Ah, o que elas vão fazer agora? Já sei. Levantem-se. Ah? Ah... Ah, ok. Ok. Dei uma voltinha. Você quer que a gente... Tô super confusa agora. Então, que tal? Não, não vai rolar. Oh, fiz o meu melhor. Tenho outra ideia. Dei uma olhada nisso. Ah, algo que ele não possa fazer? Ei! O que é pra fazer com isso? Uau! É tão bonito! Eu sei o que fazer. Vou colocar um estêncil sobre o vestido. Agora preciso de uma caneta. Não, preciso de algo mais. É disso que estou falando. Vou passar a caneta hidrográfica sobre o vestido. Vai poupar muito tempo. Por que não pensei nisso antes? Eu já terminei. Agora posso remover o estêncil. Que vestido incrível! Você é muito engraçado, Justin. É o que minha mãe sempre diz. Você faz meu coração pulsar. Ah, eu deveria ter escovado os dentes hoje. Me dá um segundo. Hum, o que mais está faltando? Ah, isso pode ser útil. Ei, eu estava usando! Minha tarefa é mais importante. Vou mergulhar a escova em tinta branca e passar sobre o vestido. Vai dar um toque extra? Acho que já está pronto. Olha só! Eu usaria com certeza. Minha nossa! Não acredito que você fez isso! Espere! Caiu um cílio no meu olho. Tirei! Hum, veja isso! Tive uma ideia! Credo! Boa sorte aí! Tem gente que não tem bom gosto. Sim, vai ficar perfeito! Passei cola no vestido todo. E agora vou jogar purpurina em cima. Depois vou misturar com um pouco de prata. Uh, esse roxo está lindo! E por fim vamos colocar um pouco de azul. Agora vou retirar o estêncil. É isso que eu chamo de vestido. Preciso soprar o excesso. Lá vai! Ei, que ventania é essa? Uh! Oh, isso doeu. É sério isso? E garota, que hálito horrível. Eu sei, ficou impressionante. Daria um ótimo vestido de noiva. Fica a dica, Justin. Não, isso não vai acontecer. Uau! Quanta criatividade! Linda e talentosa. Que combinação! Ele está falando de mim! Não, de mim! Sai pra lá, Mindy! Não mexa comigo, Cheryl! Vamos deixar o Justin decidir. E aí? Só... Vai embora! Você está tão desesperada! Mas não vou deixar que estrague meu dia especial. Meninas, simplesmente... Uau! Vocês estão incríveis! Amo vocês duas! Quer dizer, olha só como vocês estão. Ele está se referindo a mim. Então por que ele está olhando na minha direção? Uh, um pop-it! Adoro essas coisas! Espere! Isso me deu uma ideia! Você é muito inteligente! Ah, eu sei! Já volto! Não tenha pressa! Vou apenas admirar a vista! Hum... Um rolo de massa! Acho que vai servir! Cheryl? O que você está fazendo? Bem, olá! Tenho algo pra você! Vou guardar com carinho! Também vou valorizar esse nosso momento juntos! Ah, Mindy? O que você acha que está fazendo? O que é isso? Abaixe o rolo de massa! Amo você também! Ah, ok! Eu sabia! Apenas vá com calma! Isso não foi nada legal! Acho melhor voltar à minha arte! Ufa! Que assustador! Hum, parece bom! Vou aplicar tinta no rolo de massa! Vou começar com o vermelho! Vou fazer círculos em uma linha reta! Isso é cativante! Mal posso esperar pra ver o que vai acontecer! Paciência, Cheryl! Logo, logo você vai descobrir! Vou fazer o mesmo com a tinta laranja! E me certificar de que ela esteja alinhada com a vermelha! Vou acrescentar cores diferentes até que esteja completamente coberto! Agora vamos à parte divertida! Vou passar sobre o papel! Não quero me apressar! Ok, acho que já está bom! É um retrato de Poppy! Pode emoldurar se quiser! Uou! Que ótima ideia! Isso também me inspirou! Vou mergulhar meus dedos na tinta! E vou me certificar de que tem tinta suficiente! Uau! Que colorido! É de assim! Veja só! Vou pressionar meus dedos no papel! Vou fazer fileiras diferentes, com cores distintas! É super fácil! Já terminei! Ficou bom, né? Você me copiou! Ah, não! Não mesmo! Ah, não! Você não fez isso! Cheryl! Isso não foi nada legal! O quê? Meu dedo escorregou! Olhe pra mim! Você ficou engraçada! Meninas, cresçam! Vocês são tão imaturas! Agora vejam isso! Não! Não faça isso! Não no seu rostinho lindo! Como fiquei? Vamos lá! Sejam sinceras! Eu sei! Fiquei espetacular! O esquilo tem que devolver meu sorvete! Não nessa estrada de pedregulhos! Isso! Hora de pintar! Eu sou um artista! Eu sou o melhor pintor! Pintar é divertido! Oh, não! Tenho dó do computador dela! Já sei! Só vou limpar! Espera! Tá manchando cada vez mais! Ah, não! Tá fazendo uma bagunça cada vez maior! Tudo ficou rosa! Ela vai ficar tão brava comigo! Hã? Ela tá acordando! O que você tá fazendo? Por que tá me encarando? Você tá estranho! Muito suspeito! Espera um segundo! Ah! Meu notebook! O que aconteceu? Você o pintou de rosa! Hã? O que é isso aqui? Um canudo? Espera! Sei como salvar o computador dessa meleca! Aqui está meu pobre laptop melecado! Preciso de mais tinta! A solução é colocar mais! E não remover a tinta! Branco e amarelo também! E um pouco de roxo! Tão lindo! E talvez um pouco desse amarelo acastanhado! Ok! Tudo pronto para usar o canudo! Vou começar a soprar essa tinta! Com o ar, vou empurrar a tinta ao redor do laptop! Tenho que continuar! Eu gosto das cores diferentes, com certeza! E os padrões e as texturas são muito legais! Uau! Virou uma verdadeira obra de arte! É lindo! Me faz pensar nas ondas do oceano! Mal posso acreditar que ficou tão bom! Uau! Olha o computador dela! Tão legal! Ei! O que acharam do meu casaco novo? Ele estava em oferta! 50% de desconto! Não é simplesmente incrível! Sim, é legal! Também acho! Mas olha a minha jaqueta nova! O que você achou da minha nova capinha? Os brilhos são coisa do passado! Eu tenho pop-its! Tanto faz! Também tenho esse caderno! Decorei com adesivos! Corações e estrelas! E alguns sorvetes também! Quê? Meu caderno é tão sem graça e comum! Não tem como eu ganhar essa! De jeito nenhum! Deve haver algo que eu posso fazer! Hum? Tenho esses marcadores! Espera! Acho que tem um plano! Tenho marcadores e um estilete! Vou cortar a ponta! E fazer mais alguns cortes para ficar parecendo um coração! Ó! Olha como ficou fofo! E agora pego meu caderno! Vou usar o marcador como carimbo! E não precisa carimbar apenas corações! Eu tenho corações e estrelas agora também! Viu? Meu caderno também é decorado! E eu não precisei de adesivos! Uau! Não acredito que você fez isso! Feijada! O Kevin é o cara mais lindo da escola! Ok! Esse é o meu momento! Ah! Ei! Olá, Kevin! O que você tá lendo? Ah! Kevin? Me espera! Esse livro é ótimo, né? Eu sei! Temos muito em comum! É! Vou sentar aqui! Será que ele me odeia? Espero que meu cabelo esteja legal! Talvez a gente precise ter mais coisas em comum! Hora da transformação! Tá vendo essa canetinha? Use para colorir uma máscara para cabelos! E depois misture bem! Prontinho! Você pode usar várias cores! Com luvas, aplique o creme em uma mecha de cabelo! Depois enrole a mecha com papel alumínio! Faça em quantas mechas quiser! E agora é só esperar! Prontos para a grande revelação? Ficou demais! Sem precisar ir ao salão! Estou fabulosa! Sim! Ei! Você coloriu o cabelo! Acho que temos mais coisas em comum do que eu pensava! Hum! Meu crush me inspira! Espero que ele aprecie isso! Aqui vai! E aí, David! Legal! O que ela escreveu para mim? Sim! Eu também sinto algo por você! Acalme-se, coração! Vamos ver! Meus livros! Desculpa! Deixa eu te ajudar com isso! Tão macia! Aham! Uau! Meus livros? Ah! Verdade! Então... Sim! Obrigada! Acho que estou apaixonado! Espera! Só uma última olhada! Aham! Esse cara é super interessante! Ah! Ah! É o que eu vou dizer! Nada como lembrar o momento em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez! A parte difícil acabou! É legal! Uau! Eu lembro! Que querido! Te amo, baby! A preparação para o projeto de arte faz parte do processo! E está uma bagunça aqui! Enfim! Já é hora de transformar essa ideia em arte! A primeira pincelada é sempre a melhor! Um pouco de azul aqui! Tudo está se encaixando! Será? Está terrível! Não! Ainda bem que tenho muitas folhas de papel! Uh! Suave! Está pior que o primeiro! Ah! Ah! Vamos! Foco! Você está de brincadeira! Por que não posso pintar uma flor estúpida? Ok! Fique calmo! Respire fundo! Eu posso fazer isso! Eu sou totalmente capaz! Hora de brilhar! Calma! Calma! Atchim! Ah! Lamentável! Mas espera um minuto! Que forma interessante! Eu posso partir daqui! Usar seu pincel de diferentes maneiras pode ajudá-la a criar designs totalmente originais! E no meu caso? Pétalas! Depois de fazer a volta toda, adiçoe um pouco de verde para as folhas e o ramo! Viu como tudo está se encaixando? Traços cuidadosos para percorrer um longo caminho! Você pode até unir esses dois! Compõe muito bem o espaço! Eu sabia que conseguiria! Uau! Você desenhou isso sozinho? Por que não fica com isso, Annie? Tenho outras criações para fazer! E dessa vez vou usar uma abordagem totalmente nova! Mas não se preocupe! Ainda estamos no tema! Viu como esses traços fazem as folhas realmente ganharem vida? Não tenha medo de gastar tempo nessa etapa! Você pode até desenhar a grama, viu? A próxima parte é um pouco mais complicada! Posso usar umas gotas de tinta para criar muitas novas texturas divertidas! Com um balão! Qual incrível foi isso? Agora use o balão como um carimbo! E você terá essas flores divertidas e totalmente únicas! Não se esqueça deste! Legal, né? Incrível! O que você acha? David! David! Como você fez isso? Meu ingrediente secreto! Oh! Esse desenho com certeza ficou bem alegre! Bom! O suficiente para ir para uma moldura! E por que parar por aí? Só preciso de alguma espiral! Uhum! Certo! Você disse o que? Ah, Susan! Garota malvada! Oh! Não sei! Ah! Licença! Meu papel! Ah! Foi mal! Ups! Olha o que você fez! Tá arruinado! Ei! Posso te mostrar uma coisa? Já ouvi falar de um acidente feliz? Esse é um deles! Uau! Minha vez? Sim! Você pode fazer de diferentes tamanhos também! Incrível! Vamos nessa! Quantos você acha que cabem aqui? Quantos você quiser! As coisas estão ficando insanas! Você pode usar praticamente qualquer coisa! Desde que seja circular, é claro! Acha que fizemos o suficiente? Com certeza parece legal, né? Toca aqui! Meu pequeno artista! Tô com bom pressentimento sobre essa rodada! Adoro o coração! Que fofinho! Vamos ver quem vai girar a roleta! Sou ótimo em Guerra de Polegares! Isso! Ganhei! Foi por pouco! Por favor, que sai algo bom! Sem papel? Mas como vou conseguir desenhar? Acho que teremos que descobrir! Olha só isso! Vou começar a desenhar uma linha no meio! E mais uma! Depois algumas linhas em cima e embaixo! E agora as laterais do coração! O lápis é ótimo para fazer as linhas antes de usar tinta! Assim que o formato básico tiver sido feito, use uma borracha para apagar as linhas nas bordas! Depois pegue uma caneta e passe sobre as linhas! Isso vai criar um efeito 3D incrível! Agora é só colorir! Lembre-se de não sair da linha! Assim que terminar, acrescente sombras dentro das bordas! Um lápis comum é ótimo para isso! Apenas acrescente sombra onde você achar que deve! Ou onde achar que a luz seria diferente! É uma forma diferente de desenhar um coração, mas fica impressionante! Prontinho! O que você acha? Uau! Quer dizer, super ok! O que eu posso usar? Já sei! Minhas mãos! É muito básico! Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer! Já sei! Um mini coração! Hã? Que tal? É um coração! Não, não é! Desculpa! Ok, e agora o que você acha? Desista! É melhor! Eu sei que consigo! Vamos lá, dedos! Não me decepcionem! Acho que já sei o que fazer! Só preciso de uma canetinha vermelha! Coloque um dedo sobre o outro! Depois, desenhe o coração! Use a mesma caneta para preenchê-lo! Nada mal! Gostei! Ou melhor, amei! Mas ainda não acabei! Vamos acrescentar uma carinha feliz! E mais uma para simbolizar o amor verdadeiro! Que romântico! Olha! Sério? Nossa! É tão fofinho! Peraí, tive uma ideia também! Não estrague! Vai ficar ótimo! Pronto! Eles estão se abraçando! Acho que vou chorar! Que amor! Um, dois, já! Quase! Eu vou resolver isso! Com o giro da roleta! Quem era ela? Uh, foi tão estranho! Oh, veja a roleta! O quê? Uau! Isso pode ser complicado! Hum, pare! O quê? Vamos tornar isso mais interessante! Um, dois, três, já! Quanta tensão! Ah, não! Meu lápis! Tudo bem, eu tenho outro! Isso não está indo bem! Oh, qual é? Oh, que azar! Eu não tenho tempo para isso! Oh, está demorando muito! Eu preciso me apressar! O tempo está quase acabando! Ah! Sai daqui! Ei, mantenha seu lixo longe da minha arte! Embora isso possa ser útil! Vou começar desenhando uma bailarina! Vai ficar ótimo! Ela parece tão graciosa! E vou usar as aparas de lápis com uma saia! Estou muito feliz com isso! Ei, Ashley! O que você acha? Oh, eu perdi tanto tempo! Mas ainda posso terminar meu desenho! Me dê só mais um minutinho! Oh, cuidado aí! Sim, é isso! O que você acha? Ficou bom, não? Bom trabalho! Olhe para a ampulheta! Conseguimos! Toca aqui! Maravilha! Acho que esta peça está finalizada! Não quero me adiantar, mas acho que isso pode ser uma obra prima! Vou colocá-la aqui no cavalete! Uau! Adorei! Uh! Bolhas! Acho que mereço um pouco de recompensa! Sim! Veja só quantas! Eu amo essas bolinhas! Ei, estou de volta! Ups! Derrubei esse quadro! Oh! Era minha obra prima! Só um segundo! Bolhas! Isso me deu uma ótima ideia! Eu tenho uma garrafa plástica! Vou cortar o topo! E agora vou espichar uma rede sobre a abertura! Depois derramo sabão dentro desta travessa de vidro! Isso deve ser suficiente! Agora vou mergulhar a ponta com a rede dentro do sabão! Hora de adicionar tinta! Vou pingar um pouco de azul! Um pouco de vermelho também! Então amarelo, claro! Cores primárias, confere! E agora é hora de começar a soprar as bolhas! Vou cuidar para ficar bem perto da tela! E agora vou estourar algumas dessas grandes! Pronto! Acho que o trabalho está pronto! Ei, o que achou disso? Uau! Como você fez isso? Eu me inspirei nas suas bolhas! Eu fiz para você! Muito obrigado, vovô! Adorei! Bolhas de sabão são realmente demais! Minha perspectiva parece bom! Muito bem, acho que estou pronto! Melhor comparar com o original! Oh, isso não deu certo! Ali está ele! Eu só vou dar uma espiadinha nele! Ele vai amar isso! Oh, o que é aquilo? Ah, que grosseiro! Ele deve estar tendo um dia difícil! Oh, veja aquelas luzes ali! E isso me deu uma grande ideia! Eu tenho esta caixinha com moldura, então vou precisar abri-la! Agora tenho essas pequenas luzinhas de LED! Vou esticá-las por dentro da moldura! E pronto! Hora de recolocar o fundo! Uau! Ficou ótimo! Vovô! Luzes em uma caixa? Qual é a lógica? Ah, vovô, vamos! Deixa eu te mostrar! Pegue sua imagem e coloque sobre o vidro! Oh! Entendi! Uau! Olha como brilha! Entendi! É uma caixa para fazer o traçado! Agora você pode recriar aquela figura! Muito bem! Hora de fazer uma nova tentativa! Eu vou só seguir todas as linhas que aparecem assim! Uau! Isso está funcionando super bem! Está quase fácil! Só preciso finalizar os últimos detalhes! Pronto! Isso deve resolver! Enfim, uma obra-prima! E tudo o que eu precisava era de uma moldura e algumas luzes! Muito obrigado pelo presente! De nada! Hum! Interessante! Não tenho ideia do que estou fazendo! Mas já vi artistas fazerem isso! Parece legal! Ok! Acho que estou pronto! É hora de criar uma obra-prima! Eu só preciso pensar como uma flor! Eu sou uma flor! Isso soa estranho! Oh! Isso é terrível! Horrível! É isso aí! É magnífico! A mãe natureza ficaria orgulhosa! Quem? Estou tentando enganar! Nunca serei um artista! Eu desisto! Alex? Você está aqui? Por que essa bagunça toda? Tem papel por toda parte! Não sei porque me preocupo com isso! Quem poderia imaginar que seria tão difícil! Hã? O que aconteceu? Eu estava tentando pintar! Mas tem sido um desastre! Uau! Você é tão dramático! Você me faz rir! Qual é a graça? Hum! Me dá isso! Ei! É meu! Eu sempre faço um lanche quando estou triste! Oh! Lave seus pés! Passe o salsão pra cá! Nunca! Então é assim, é? Solta, Alex! Uau! Está voando! Veja o que você fez! Espere um pouco! Está pensando o mesmo que eu? Vamos lá! Vou cortar o salsão ao meio! As aulas de karate estão valendo a pena! Agora vou pegar uma folha de papel azul! Vou esguichar tinta vermelha nela! Vou precisar de muita! É mais ou menos isso! Agora vou mergulhar o aipo na tinta! Vou me certificar de que ele absorva bem a tinta! É exatamente assim que eu quero! Agora preciso de uma tela em branco! Vou virar o salsão! E pressionar no papel! Em seguida preciso de tinta verde! Vou pintar uma haste! E adicionar as folhas! É uma flor bonita! Ficou incrível! Obras de arte originais da venda! Você não vai querer perder essa oportunidade! Uau! Você está vendo isso? Toca aqui! Hum... Isso é difícil! Todo esse trabalho está me deixando com fome! Infelizmente, estou impreparado! Está muito gostoso! O que eu vou desenhar? Não consigo pensar em nada! Por que é tão difícil? E por que eu estou pensando em um macaco dançante? Que estranho! Ei, Essie! Você precisa provar esse sanduíche! Alex, cuidado! O ketchup, Alex! O quê? Ah, não! Isso sempre acontece! É melhor eu limpar logo! É por isso que sempre carrego guardanapos! Vou dar uma limpada! Acho que você está piorando a situação! Está tudo sob controle! Espere! É isso! Você me inspirou, Alex! Vou desenhar no papel com uma borracha! Espero que dê certo! Em seguida vou pincelar água no papel! Vou fazer isso na página toda! Quero ter certeza de que estou cobrindo tudo! Não quero perder nenhum ponto! Em seguida vou colar papel de seda nela! Estou usando azul e vermelho! Vou sobrepor o papel! E deixar absorver a água! Esparei isso em cima do papel! E vou alternar as cores! Essa é a última peça! Agora vou molhar o papel de novo! Não precisa de muito! Apenas o suficiente para amolecer o papel! Vou esperar secar! Depois posso retirar lentamente! Essa é a parte divertida! A cor é transferida para o papel! Mas não onde eu desenhei com a borracha! Essa parte ainda fica branca! Uau! Ficou muito bom! Dê uma olhada Alex! Uau! Muito legal! Grandes mentes S! O que? Tá falando sério! Quer compartilhar um sanduíche? Não! De jeito nenhum! Bem, sobra mais pra mim! Surpresa? Nada ainda! Olá! Estamos esperando! Nossa! Foi bem legal! Uau! Será que a gente pode abrir? Ah! Bem! É meu! Ei! Me dá isso aqui! A ideia foi minha! Para de reclamar! Você é mal, Chris! Uh! Bolhas! Tô nem aí! Mas são lindas! Posso tentar? Ah! Não! Por favor! É super divertido! Ei! Olha só! Tive uma ideia! Vai ser super legal! Vou começar com uma tela! E usar um rolinho para aplicar a tinta! Preciso cobrir a tela toda! Agora vou pegar um copo descartável e mergulhar a borda na tinta branca! Em seguida vou pressionar a borda sobre a tela! Abuse da criatividade! Comece a colocar cores dentro dos círculos! Use cores diferentes para ter um efeito mais realista! Vamos tentar retratar a luz nas bolhas! Está ficando bom! E agora os detalhes finais! Ficou maravilhoso! Ficou maravilhoso! Sou uma verdadeira artista! Ei, Chris! Fiz minhas próprias bolhas! Quê? Tá com inveja? Posso pegar? Vamos trocar! Me dá! Uau! Hã? Cadê as bolhas? Tá vazio! Não é justo! Esqueci de dizer que usei toda a água! Não tem graça! Artes! Compre obras de arte novas! Somente hoje! Não, obrigada! Não! Mais uma rejeição! Ah! Estranho! Socorro! Ataque! Calma! O que foi? Ninguém quer comprar meus trabalhos! Vovô! O que você está fazendo nessa lata de lixo? O que quer fazer com esse lixo? Você ainda não confia em mim? Bem, então ok! Você vai assistir! Vou colocar essa tampa no papel! E agora, pra começar, vou pintar o papel com spray! Eu só quero cobrir a coisa toda! Não tenha medo de cobrir a tampa! E agora adiciono tinta branca bem aqui no canto! Quero só preencher todo esse espaço! Então é a vez do saco plástico! Vou enxugar o branco com esta sacola! Ela vai puxar um pouco a tinta! Pronto! E agora vou salpicar um pouco mais de tinta branca! Hora de tirar a tampa! Prontinho! Está feito! Tcharam! Uau! Vovô ficou incrivelmente lindo! Não dá pra acreditar como foi fácil pra você fazer isso! Aqui! Pode ficar com isso! Eu quero essa pintura! Todo meu dinheiro! Respiro! Oh! Essa festa parece excelente! Ok! Aqui está minha chance! Respire profundamente! Ei! Como vai? Tenho escutado algum podcast bom ultimamente? Ei! Olha aquilo ali! Não é legal? O quê? Pra onde ela foi? Ah! Ela me abandonou! Tudo bem! Podemos tentar novamente! Ei! Bebida boa, não? Com licença! Eu preciso ir! Oi! Ótima festa, certo? Desculpe! Preciso atender essa ligação! Aposto que não foi nenhuma ligação real! Eu não sei o que estou fazendo de errado! Ah! E pra onde todo mundo está indo? Todos estão correndo pra ele? Isso não faz sentido! O que ele tem que eu não tenho? Ah! Já sei! O cabelo dele! Ah! Legal! Suas roupas! Tatuagens também? Como posso competir com isso? Mas olha só o quanto ele é popular! Ah! O que é isso? Uma revista de rock? Ih! Tatuagens temporárias! Não pode ser! Nossa! Elas são incríveis! É hora de dar uma chance a elas! Tudo bem! Estou pronto para as tatuagens! Basta enrolar a manga da camisa e posicionar a tatuagem! Agora molhar bem! Parece que está grudando bem! Vamos descolar e ver se funcionou! Uau! Funcionou! Parece tão real! Ok! É hora de arrasar nessa festa com meu novo visual! Isso mesmo! Agora eu tenho cabelo, guarda roupa e as tatuagens também! Todas as tatuagens! Lá estão eles! Ei pessoal! Ok! Quero dizer... Ei! E aí? Olhem para ele! Fora do meu caminho! Eu vim primeiro! Ei! O que aconteceu? Suas tatuagens são tão legais! Tanto faz! Pelo menos eu fiquei com as pipocas! Ei! Vamos fazer uma selfie! Sorria! Nenhuma sujeira passará despercebida! Parece que essa faxina jamais vai acabar! Como isso foi parar ali? Isso é inaceitável! Seus dias estão contados! Lezinhos! É um pedaço de chiclete! E grudento! Quem é que fez isso, hein? O Kevin tem cabelo loiro! Sei não! E que tal ela? Não! O cabelo dela é mais escuro! Isso não faz sentido nenhum E aquela canota ali? Acho que é igual Vamos olhar mais de perto Parece que deu match, gente E agora o que eu faço com essa coisa? Vou precisar de uma ajudinha Poxa vida Está vendo essa bolinha de massinha? Parece chiclete, né? Aplique um pouquinho de cola E grude um pequeno ímã nela Fiz um monte Isso vai dar uma lição nela Não quero perder isso Hoje foi um dia difícil Eca! São pedaços de chiclete mastigado? Quem é que faria uma coisa dessas? É massinha! Foi a Gabi! Ei! O que está acontecendo aqui? Você sabe alguma coisa sobre isso? É pra você provar do seu próprio veneno Ou melhor, do seu chiclete Isso é meu? Ups! Desculpe, foi mal Ok, está perdoada Vamos celebrar compartilhando os doces Eu disse compartilhar! Miau! Impressionados, né? Bem, mexam-se! Aham Temos que desenhar um gato? Tudo bem, eu acho Isso é complicado Quando quiserem Bigodes? Não! Eu poderia usar um pouco de inspiração Ela está dormindo mesmo? Agora posso realmente começar a trabalhar Diga adeus, gatinho Você vem comigo Ei, Stacy Como você conseguiu isso? Ah, bom garoto Eu prefiro os de verdade Gatinho fofo Você é meu melhor amigo E eu vou te desenhar também Oh, você é maior do que eu esperava Não consigo te desenhar de jeito nenhum Talvez se você virar um pouco Não! Isso não está funcionando Stacy, me dê o gato De onde você veio? Enfim Vou fazer isso Hora de transformar a palavra gato em inglês Em algo um pouco mais parecido com gato Vou fazer esse carinha amarelo Não esqueça as orelhas E talvez algumas listras engraçadas Quase tão fofo quanto um de verdade Tem alguém aí? O que você acha? O que eu perdi? Certo Gatinhos Muito bem, Stacy Esse me parece bastante familiar, Matt E agora eu já sei o porquê Ops Ah, me desculpe Acho que essa rodada é minha, então Ser criativa é mais do que desenhar em uma página Ah, já terminaram a dancinha? Pois estes cachorrinhos são para ser desenhados Isso vai ser interessante Começo pelas orelhas Matt, você precisa de uma ajudinha? Olha só esse cachorro aqui O quê? Um cachorro? Ah, esqueça Oh, ei Stacy Vê o cachorro? Ei, eu meio que vejo agora É tipo um Rottweiler Eu posso desenhá-lo aqui E posso adicionar meus próprios detalhes Como uma coleirinha E o que é um cachorro sem lindos olhos? Hora do nariz molhadinho Não esqueça da... Língua comprida E os toques de cor certos Vermelho para colorir Pegue o laranja Obrigada Vou transformar isso em uma verdadeira obra de arte Cara, eu sou boa Só preciso de uma ajudinha extra Ah, não acho que isso vai funcionar também Como essa coisa veio parar aqui? Fala sério Era isso que eu estava procurando Ah, ele é mesmo adorável Espere Não, cadê a sua arte? Vejo que realmente te inspirei E por último, mas não menos importante O roxo Atenção, por favor Não estamos prontos ainda Vamos desenhar arco-íris, hein? Não posso esquecer deste Eles sempre começam com vermelho Viu? Já parece com arco-íris Eu não sou muito de canetinhas Não 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 Cuide da sua vida Ela nem está fazendo nada Ei, isso é um pop-it? Eu amo isso E é exatamente o que eu preciso Não é ótimo? Oh, não É meu Mas vou usá-lo para algo um pouco diferente Cada linha ganha a sua própria cor Só mais um pouco aqui Pronto Não posso esquecer dos buracos Isso não é super satisfatório? Hum Professora, atenção Ei Estamos prontos Uau Quantas cores lindas A execução ficou mais ou menos Ah, ok Isso é que é pensar fora da caixa Isso é divertido Ok, jogu-os Ai, perdi Uhul É minha vez de girar Tô curiosa O que será que vai sair? Oh, uma surpresa Uou São tantas coisas para escolher Ah, eu pensei que fosse um doce O que é isso? Você usa para desenhar Ah, entendi Tipo assim? É divertido O que você acha? Ah, certo Use assim Vai fazer uma espiral Tudo que você precisa fazer é mover a caneta Os círculos fazem o resto Eu poderia fazer isso o dia todo Fica tão legal Ok, vamos tentar com uma cor diferente Veja Está criando um padrão diferente Eu não preciso mais disso Isso ficou bonito Uau Chega a ser hipnótico Ashley Você está bem? Uhul Ei, sai dessa Eu sei Isso pode ser um pouco alto Isso tem que funcionar Sério? Minhas ideias estão se esgotando Oh, essa pena pode ser útil Acorda, acorda Atchim O que aconteceu? Ah, sim Meus lindos círculos Ficaram ótimos Vamos pôr um pouco de leite nesta tigela E agora vou adicionar gotas de corante alimentício Primeiro vermelho e agora o azul E claro, sem esquecer do amarelo Agora preciso de um cotonete Vamos tocar no leite Lá vai, está se mexendo Posso escolher a direção que eu quiser Agora vou fazer com que se misturem Estou meio entediada O que posso fazer? Já sei Hora de fazer arte Vou começar com essa tinta laranja Criar é divertido É difícil ficar entediado quando se tem tanta criatividade Não posso deixar de me hidratar Ah, não No que eu estava pensando Meus dedos estão cheios de tinta Droga, que bagunça Agora o que eu faço? Tem tinta em todo copo Hum, espera Eu sou um gênio Tudo bem, vou usar um copo limpo e um dedo de tinta Já deve ser suficiente Agora vou desenhar uma linha na parte de cima Bom, vou adicionar mais algumas Posso fazer uma pequena marca perto de cada pincelada de cor Ih, ficou tão fofo Parecem pequenas luzes em volta do meu copo Ficou muito mais bonito do que era antes Não posso acreditar que criei isso Um pouco mais de suco É bem isso que eu queria Hey, o que acharam do meu casaco novo? Ele estava em oferta 50% de desconto Não é simplesmente incrível Sim, é legal Também acho Mas olha a minha jaqueta nova O que você achou da minha nova capinha? Os brilhos são coisa do passado Eu tenho pop-its Tanto faz Também tenho esse caderno Decorei com adesivos Corações e estrelas E alguns sorvetes também Quê? Meu caderno é tão sem graça e comum Não tem como eu ganhar essa De jeito nenhum Deve haver algo que eu possa fazer Hum? Tenho esses marcadores Espera, acho que tem um plano Tenho marcadores e um estilete Vou cortar a ponta E fazer mais alguns cortes Para ficar parecendo um coração Olha como ficou fofo Olha como ficou fofo E agora pego meu caderno Vou usar o marcador como carimbo E não precisa carimbar apenas corações Eu tenho corações e estrelas agora também Viu? Meu caderno também é decorado E eu não precisei de adesivos Uau! Não acredito que você fez isso O esquilo tem que devolver meu sorvete Não nessa estrada de pedregulhos Isso! Hora de pintar Eu sou um artista Eu sou o melhor pintor Pintar é divertido Pintar é divertido Oh não! Tenho dó do computador dela Já sei Só vou limpar Espera! Tá manchando cada vez mais Ah não! Tá fazendo uma bagunça cada vez maior Tudo ficou rosa Ela vai ficar tão brava comigo Ela tá acordando O que você tá fazendo? Por que tá me encarando? Você tá estranho Muito suspeito Espera um segundo Meu notebook! O que aconteceu? Você o pintou de rosa! O que é isso aqui? Um canudo? Espera! Sei como salvar o computador dessa meleca Aqui está meu pobre laptop melecado Preciso de mais tinta A solução é colocar mais E não remover a tinta Branco e amarelo também E um pouco de roxo Tão lindo! E talvez um pouco desse amarelo acastanhado Ok! Tudo pronto para usar o canudo Vou começar a soprar essa tinta Com o ar, vou empurrar a tinta ao redor do laptop Tenho que continuar! Eu gosto das cores diferentes, com certeza E os padrões e as texturas são muito legais Uau! Virou uma verdadeira obra de arte É lindo! Me faz pensar nas ondas do oceano Mal posso acreditar que ficou tão bom Uau! Olha o computador dela Tão legal! Quase terminando de empilhar minhas comidas Não! Caiu! Droga! Sou muito ruim nisso Espera! Tem tinta ali em cima? Isso! É tinta! E um cavalete! Ela esqueceu de guardar Vou pintar uma tela Será que ela está por perto? Eu não quero ser pego Não! A porta está fechada Hora de pintar! Eu gosto desse rosa É bonito Eu sou muito boa em pintura O melhor mesmo! Beleza! Tenho suprimentos de que preciso O que está havendo? Oi! Olha! Eu estou pintando Não ficou bom? Ah! Claro! Eu acho O que eu vou fazer? Ele já estragou a tela Acho que tem uma solução Ok! Eu tenho a tela Um A perfeito Hora de pintar Vou usar a mesma cor Eu preciso de mais azul E um pouco de amarelo Todas as cores Hora de fazer uma limpeza Com essa esponja Brincadeirinha! Faz parte da arte Eu quero usar a esponja Para espalhar todas as cores Tudo bem se eu pintar Em cima da fita Acontece que espalhar a tinta É muito divertido Mas não é tão rápido assim Não se você quiser Pintar bem De qualquer maneira Finalmente Cobri a tela Com toda a tinta Aqui vou eu Tirando a fita Sai facilmente Uau! Parece incrível Ficou ótimo Uau! Incrível! Você pinta muito bem Faz um pra mim Toma isso! Respeita O que é isso? Ah! Parece tão fofo Tem uma girafinha também Essa é minha Certo Acho que essa girafinha aqui é minha Minha girafa é muito melhor Ok, não se mova Eu preciso desenhar você Até agora tudo bem O que você está fazendo? Estou examinando a girafa Oh! Boa ideia! Hum! Eu queria saber como é que o Justin está fazendo Bem realista, não é mesmo? Vou chamá-la de Jerry Mas não parece uma girafa Vai ser complicado É importante obter a escala certa Espere Eu tenho uma ideia Vou colocar minha mão assim E depois desenhar ao redor dela Vou adicionar um rosto E agora uma girafa Vamos colorir Esse marrom vai ficar perfeito E posso colorir o resto de amarelo Preciso ter cuidado Não quero cometer nenhum erro agora E o pescoço Isso! Estou feliz por ter pensado nisso Sim, verdade Ficou muito bom Desculpe, Jerry Você pode ficar com esse Obrigado Espero que vocês estejam com fome Me dá! Hum, panquecas Ei, eu vi primeiro Solta! Nunca! Elas são minhas Uou! Panquecas voadoras Uou! Você fez isso Não! Toma isso Parem com isso! Vou mostrar essas crianças Para! Onde estamos? Oi, vovó! Olá! É hora de um desafio de panquecas Nós podemos comê-las, né? Prontos para a primeira tarefa? Quero algo colorido Hum, deixa eu pensar Talvez se... Né... Espere! É isso! É tão óbvio! Vai ser fácil Vou desenhar um pequeno triângulo Aí preencho bem Agora vou trocar de cor E continuo adicionando camadas Cada uma terá uma cor diferente Preciso pensar rápido A massa da panqueca está assando Não quero deixar queimar Olha todas essas cores Depois é a vez da casquinha de sorvete Vou fazer linhas diagonais E espaçá-las Assim Quando estiverem prontas Posso preenchê-las Vou esperar que asse Uau! Ficou muito bom! Como eu vou superar isso? Já sei! Vou fazer um arco-íris! Podem me desejar sorte! Vou começar com um arco Acrescentarei nuvens nos dois lados Agora farei mais arcos Depois posso adicionar as cores Só preciso preencher sem borrar Vai ficar ótimo! Só preciso esperar Acho que mereço um agradinho Hum! Que gostoso! Hã? Algo não está certo Ei! Olha isso! Acabei de fazer um lanche novo Mal posso esperar pra experimentar Uau! É como se fosse uma festa na minha boca Ei! O que você está fazendo? Tenho mais uma cor pra acrescentar Depois vou preencher as nuvens Parecem tão fofas Dá até pena de comer Espere! David? Aqui está a vovó! Espero que você goste Uau! Ficou maravilhoso, querida E cadê a sua panqueca? Eu não resisti Mas não me arrependo Ok! Isso significa que a Annie venceu Eba! Pronto! Já! Ganhei! Atenção! É hora da caixa misteriosa O que tem dentro? Quem sabe? É um cogumelo? É pra você! Uau! Sou muito especial! E para o David? Este rapazinho! Um Goomba? Ok! Posso trabalhar com ele Mãos à obra! Vou começar desenhando dois círculos Depois desenharei um sorriso grande e feliz Agora posso desenhar o contorno Aí farei a parte de cima do cogumelo É como um grande círculo! Vou acrescentar os detalhes E agora as cores Usarei massa branca para panquecas Para fazer as bolas Acho que já tenho tudo Estou pronto Hã? Onde foram parar meus frascos? Ei! Eles são meus! O quê? De jeito nenhum Vou ficar de olho em você Como um falcão Agora Onde eu estava? Ah! Vou precisar de massa vermelha Que vai ser perfeita Para a parte de cima do cogumelo Acho que está pronto Uau! Ficou incrível! Tá tudo bem, eu acho Começarei com os olhos Depois faço dois triângulos para as presas O rosto vai ser um triângulo grande Agora posso preenchê-lo Não é tão complicado assim É só uma cor Aí tenho que esperar pelas bolhas Aqui estão elas Isso significa que está assando É com você, vovó! Ei, nada de selfies Espero que eu ganhe Uau! Você é uma artista, Annie! E David? Excelente! Os dois são ganhadores! Sério? Bate aqui! Muito bem! Tô afim de umas panquecas Que cheiro bom aqui Não se importa se eu colorir um pouco aqui? Ah, ficou tão lindo agora Ei! Qual o seu problema? Ketchup não combina aqui E agora tem! Por tudo! É tudo culpa sua! Agora estamos as duas cobertas disso Eu nunca mais vou falar com você Meninas? Ei! Parem com isso agora mesmo! Olha a minha cozinha Não foi culpa minha É dela! Já sei o que vai ensinar Vocês duas a se darem bem Um desafio de panqueca artística Vamos fazer isso Estão prontas? Vocês conhecem este rosto Kevin? Ele é uma obra de arte Ai ai, moça Trouxe isso pra você Ah, amor de jovens Uma garota pode sonhar Eu poderia desenhar o sorriso dele dormindo E isso se traduzir em uma panqueca Tudo depende do artista, certo? Ah, um coração A próxima cor As coisas estão realmente ficando interessantes agora Este coração está cheio de amor Mas qual vai parecer mais saborosa? Quase pronta aqui Essa foi feita com muito amor Mal posso esperar pra ver o resultado Vamos virá-las E virou! Wapas! Mas ambas parecem bem boas, meninas E isso com certeza foi feito de coração Mas eu só posso escolher uma Ou vou deixar passar dessa vez Ele é uma fofura mesmo, hein? E depois? Vamos voltar ao básico Formas? Já sei o que fazer Olha essa confiança toda Observe e aprenda Isso me deu outra ideia Eu também consigo fazer isso Tá vendo? Parece igual Bem, no meio Por que o meu não parece como o dela? Como a Naomi sabe o que ela está fazendo? Não posso desistir agora Eu vou continuar Estou impressionada Difícil de ver antes da grande virada Mas tudo se resume à paciência A dela é muito melhor que a minha Não tenho tanta certeza Mas o da Naomi está bonito E é por isso que ela é a vencedora E agora, mãe? Parece uma boa ideia, né? Acho que não pode ser difícil, né? Marrom é bem a minha cor Tá na mão Todos sabem como desenhar um cupcake, né? Eles parecem algo diferente Nós duas fizemos aquele emoji de cocô Tá vendo? Ficou terrivelmente fofo, não é? Eles estão lindos Só vou fazer ainda os olhos azuis E preciso preencher o corpo Eles estão tomando forma mesmo Mas meninas, isso não é bem um cupcake Parte é interpretação Vamos virar esses rapazinhos Bom, conseguimos! E eles ficaram fantásticos E? Não sei Acho que as duas... Vem Perderam Sem ganhadora? Ei, vem aqui Sim! Vamos sair daqui Muito bem, senhoritas Nós temos a comida da sua festa Mas isso não parece comida Como preferirem Ei, senhor Gostaria de um lanche? Minha nossa! Oi, pessoal! Vamos provar nosso petisco Não? Sabe? Pensando bem... Pelo menos nos livramos de um Quer dividir este? Feito! Hum, nada mal, hein? Especialmente com algo com este formato Prontas, meninas? É hora do unicórnio Façam os seus! Eu vou fazer o chifre primeiro? Acho que vou apenas improvisar Com uma mão firme? O que poderia dar errado? Melhor eu começar! É muito cedo pra ver qual está melhor Mas tem duas abordagens diferentes aqui De qualquer forma Definitivamente tem algo mágico acontecendo Ok, estão tomando forma Dá pra dizer o que são? Ah, elas ainda estão ocupadas Um pouco de cor pra dar vida Olha esses tons lindos Sim, estão lindos Mas o meu está melhor Definitivamente diferentes E agora o preenchimento final Sim, está quase pronto Mas eu ainda poderia usar algo Espere Não posso deixar o dela ganhar Pronto Ei, o que você está fazendo? Devo ter deslizado Ei, você sente esse cheiro? Minha panqueca! Está totalmente queimada Ah, não Está totalmente arruinada Ah, pare com isso Eu me sinto meio mal Também vou virar o meu Ei, ainda parece bonito Mas tem que ser definitivamente A ganhadora dessa O que achou, mãe? Ficou terrível Ah, sim A Stacy é vencedora Pelo menos você tentou, Naomi Ei, garota Tudo bem? Essa é a atividade de hoje? Quer abrir a caixa primeiro? Vamos fazer isso juntas Uau! Uma caneta de cola Pra que serve essa espátula? Eu não sei cozinhar Você está vendo isso? Ah, não! Uau! Estamos tão no alto Acho que estou vendo a minha casa Aaaaaaah! Salvações, tem hackers Aaaaaaah! E é assim que se faz Sério? Quem fez isso? Nem está ventando aqui Pensando bem Não consigo ver nada Sem vento É apenas o próximo desafio Vocês estão no jogo? Por que é isso, meninas? Oh, legal! Estou dentro! Você quer que eu desenhe o Sonic, hein? Ainda bem que eu sei É o meu desenho animado preferido De todos os tempos Estamos passando para a parte azul Do nosso programa Ainda bem que tem muitas cores Dessas canetas Está começando a se encaixar, viu? É possível se expressar com essa coisa Sua arte parece que ganha vida Agora só preciso terminar os olhos Apenas mais algumas linhas curvas E o Sonic está aqui para dizer olá Oh, ele não é simplesmente fofo Tcharam! Tudo terminado Ok, parece que agora temos competição de verdade Mas para a arma que escolhi Foi a massa, baby Ei, pelo menos meu Sonic vai ser comestível Mas com um meio tão diferente O tempo aqui é muito importante Pois estamos lidando com uma grelha quente Corante alimentar também é um componente muito importante aqui Você pode fazer qualquer tipo de massa que quiser dessa maneira Certo, estamos quase lá Só mais um pedacinho E aqui está ele Uou! Ei! Metade da minha criação voou E continua voando O que está acontecendo? Ai, caramba E a nossa vencedora? Madison Não posso acreditar! Uhul! Ah, tanto faz Como se eu me importasse Banana? Sim, por favor O que é isso? Obrigada! Meu lanche preferido de todos os tempos Hum! Uou! O que aconteceu? Ok, muito bom Espere, estamos usando amarelo O que significa que isso faz parte do nosso próximo desafio Eu entendi totalmente esse Ainda bem que tenho bastante amarelo O que é de errado com isso? Vamos! Eu sei que tem bastante aí Emma! Não! Ah! Ah-oh! Acho que apertei demais Minha panqueca está arruinada! Ah! Bolas anti-estresse sempre me acalmam Ufa! Felizmente eu não tenho esse problema Essa caneta de cola Ao contrário Sempre libera suavemente E felizmente tem um muito amarelo para trabalhar Então depois do contorno eu posso preencher Tão legal! Mas ter paciência com certeza vai valer a pena Os detalhes realmente dão vida ao personagem Apenas espere até ver o resultado Você consegue adivinhar que parte é essa? Sim! São os olhos e os óculos de proteção Agora eles parecem mais reais Ufa! Minha obra prima está finalizada Tão fofo! Uau! Acho que agora estou pronta para fazer o meu E vou começar pelo azul Acho que é mais seguro assim, certo? Ah! Esses óculos são tão fofos! E os macacões também! Não posso esquecer das mãozinhas E agora está na hora de preencher tudo Você já pode identificar? Tenho que usar outras cores antes que o amarelo entre em cena E aqui está! Finalmente! E sem entupimentos dessa vez Só tenho que preencher o rosto Os olhos E está quase pronto! Oi pessoal! Esse é o suficiente Ei, parem! Declaramos empate Então nós duas ganhamos? Sim! 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 Oh! O alarme está disparando Eu estou no comando agora Ah! Olá! Esse é o seu próximo desafio Ei! É melhor começar a desenhar A pressão agora aumentou Espero passar dessa rodada Mas não posso me preocupar muito com isso Eu realmente preciso me concentrar Isso está começando a parecer familiar Estou feliz por ter muito preto no estoque E a seguir vem o vermelho sangue Tudo se encaixando agora E posso usar diferentes direções dos traços no meu desenho Sabe o que eu quero dizer, né? E agora vamos aos detalhes da máscara Estou escolhendo o símbolo do coração Isso é bom o suficiente para você? Sim! Opa! Que alívio! Vai em frente, Emma Oh! Tenho certeza que essa panqueca vai te agradar Delinear o capuz é um bom começo E vou direto aos detalhes Olha que vermelho vibrante Quase lá E pronto! Gostaram? É um empate Não posso acreditar! Uhul! Ei! Acho que não Hã? Parece que ele realmente gostou dessas coisas Bem, tchau eu acho O que aconteceu? Oh, tudo bem Uhul! Olhem para esses braços longos Elas estão agindo de maneira tão estranha Não aguento mais Ninguém ri de nós Agora mãos à obra De repente as coisas não são mais tão engraçadas Acho que é hora de começar a desenhar E essa rodada vai ser complicada Existem muitas formas diferentes envolvidas E se eu errar Não tem como apagar nada Mas acho que estou indo muito bem até agora O contorno do rosto dele está se encaixando Só falta uma cor Azul, é claro Muito e muito azul Quase terminando por aqui E vamos aos olhos Um contorno preto é um ótimo começo Agora eu preciso preencher Este rosto lhe parece familiar Depois dos olhos vem os dentes Você ficou com medo? Não se aproxime! Ai! Esse foi péssimo, hein? De qualquer forma É melhor eu começar a trabalhar aqui Mas acho que tenho uma ideia do que fazer Como sempre, começo com um bom contorno Mas não se preocupe O toque de cor já vem chegando Viu? Uma boca vermelha ardente e branca Para todos aqueles dentes assustadores Não posso deixar de preencher o espaço vazio E então chega a vez do azul Bem assustador, não é? Então, quem ganha, hein? Bem, nós fizemos nossa escolha Foi a Emma Yuki! Sim, eu sabia que tinha essa na manga Ah, não fique triste Pode ficar com ele Dá uma mordida Bem? Eu é que vou apertar o botão Largue isso, sim Oh, não Devemos funcionar isso agora Porque acho que seria bem legal Não Espere, o quê? Não? Segurem seus chapéus Uou! Ei, parece que o jogo virou Mas espere Hora de trabalhar Ok Isso vai servir? Ah, isso não é tão ruim Meio ruim Meio ruim Ela tá com defeito? Deixa comigo Espere, não faça isso Você derrama na chapa, certo? Ah, começando a derramar agora Ah, e estamos fazendo uma daquelas coisas pop-it, certo? Então sessões de cores é o que preciso fazer Mais rápido, antes que as coisas fiquem muito crocantes Ah, a próxima cor Acho que o verde é uma boa escolha Você concorda? Empurre E pop Tipo isso Uh, eu devo tentar usar isso Vamos começar delineando todo o círculo Em seguida, coloco as linhas todas no lugar Último Vamos aos pequenos círculos É hora de preencher Não deixar sair das linhas é complicado Estamos cada vez mais perto de terminar Apenas mais alguns pontos e boom Parece bastante realista, se é que posso dizer Empurre Sim, eu gosto Vocês duas estão satisfeitas? Hum Bem, achamos que vocês duas ganharam Aham, tá na hora Espere Oh não Voltamos pra escola Mas como? Tudo bem, vamos ver Eu vou para o terceiro andar Aqui Gente, esse elevador tá demorando tanto Ah, aquele menino tá muito sujo Oh, espere, espere, espere Segura o elevador Vamos Ah, opa Desculpe Ah, não, não, não Esse não é o tipo de atitude que eu gosto de ver Oh, muito obrigado Você realmente me salvou Ah, ele ainda pisou no meu pé Ah Por que você tem que ser tão grosseira? Bem, por que você tem que ser tão pobre? Tudo bem Parece que vou precisar resolver esse problema Uou, o que foi isso? Não estávamos no elevador? Bem-vindos ao meu desafio de arte Oh, senhor Perkins Você é muito requintado Oh, ela está tão bonita lá acariciando aquele gato Ah, ah, ratinho Ratinho Ah, vocês estão aqui Sinto muito, não tinha notado Agora podemos começar Falando em gatinhos Esse é seu primeiro desafio de desenho Uh, eu sei que posso lidar com isso Eu também vou Espere um pouco Por que esse fio é tão curto? Vamos, maldito fio Você está me atrapalhando Oh Ah, bem Isso não é motivo para eu atrasar Mãos à obra Hora de começar a desenhar com essa massa de panqueca Quem diria que a massa de panqueca poderia ser um material de arte tão bom? Agora eu vou mudar para o preto Isso mesmo A massa pode ter cores diferentes Próxima Verde Não dá para ter uma Hello Kitty sem cor de rosa E um pouco de amarelo no centro da flor Uau, ela é tão fofa Agora é só esperar que cozinhe Hmm, onde coloquei minha espátula? Ah, isso mesmo É hora de virar a panqueca com o meu personagem Aqui está Agora ela pode ser cozida dos dois lados E acho que está pronta O que você acha? Ai meu Deus, completamente encantadora É isso Sim, madame Como eu posso ajudar hoje? Jeeves, está vendo como esse fio é curto? Resolva isso imediatamente É claro Vejamos Parece que terei que segui-lo assim Oh, graças a Deus Alguém está aqui para me soltar Devem estar me pregando uma peça Até onde vai esse fio? Por que o Jeeves está demorando tanto? Parece que finalmente posso começar a minha arte Quem precisa de massa de panqueca idiota Quando se pode usar uma caneta 3D? Ok, vamos lá O esboço está pronto Só tenho que fazer as flores É hora de mudar de cor para que eu possa preenchê-la Eu vou e volto com essa cor branca para fazer o pelo Ok, agora um pouco de rosa É tão bonito A próxima flor será vermelha Tô adorando Também não posso esquecer o nariz amarelo E depois o contorno com o preto Tcharam! Terminei minha Hello Kitty O que você acha? Uau! Oh, dela não ficou tão ruim Mas o meu é certamente melhor Nem pensar Escolha o meu! Ah, tudo bem Parem com isso Eu escolho o Liam como vencedor Sim! Pega essa, Betty! Entediados, não? Sim, então é hora do próximo desafio Personagens do Pop Playtime Tá na mão Porque ainda tenho minha fiel massa de panqueca Tudo bem De volta à minha arte de massa O contorno amarelo está pronto Agora vamos ao vermelho Mesmo quando você tem apenas uma forma Ainda precisa contorná-la E só depois preenchê-la Assim como estou fazendo agora Caso contrário, a massa se espalharia para todos os lados E nós não queremos isso Pois não formaria nenhum desenho Apenas uma grande e colorida bagunça Chegou a vez dos olhos Vou começar com pontinhos pretos E depois vou precisar dos pontos verdes Acima e abaixo também Está ótimo! Agora preciso cozinhar um pouco É quase uma verdadeira panqueca Cozida de um lado É hora de virar Basta um giro e pronto! Aqui vamos nós Tá totalmente cozida e pronta Uau! Amei o resultado! E, Betty? Ah, não quero dar gorjeta ao garçom O quê? Ei, acorde! Ah, ok! Tô acordada! Ei, como ele conseguiu fazer isso tão rápido? Sai fora de show! Preciso fazer melhor do que o Liam Vamos lá, caneta 3D! Estamos de volta! Vamos fazer arte! Como de costume, vou começar com o contorno preto Ok, aqui estão os olhos É só preencher Agora vamos partir para as cores Preenchendo o resto Agora vou mudar para roxo E depois para rosa Uso um pouco de vermelho E em seguida um pouco de branco por cima E o meu PJ Pugapillar está completo! Ele é tão fofo! E aqui está minha obra para este desafio É sem dúvida melhor Tanto faz Ele nem é tão bom assim Vanzo Bunny é que é o cara Hum, eu escolho o Liam Isso mesmo, Betty! Parece que sou vencedor de novo Próximo desafio Gostaria de ver vocês desenhando um tubarão Um tubarão deve ser bastante fácil Tubarão rosa ou azul? O Liam não pode ganhar sempre Jeeves! Meus matérias de arte! Não! Não quero esse lápis gigante sem graça Oh, essa caneta 3D revestida com pedras preciosas A Betty está totalmente distraída com aquelas joias brilhantes Ela nem vai ver o Sr. T-Rex se aproximando Eu amo tanto pedras preciosas O que foi? Um ataque de dinossauro! Eu te peguei, Betty! Bom trabalho, Sr. T-Rex! Isso não foi nada engraçado! Que droga! Espera um segundo Acho que isso me inspirou Só vou ter que fazer alguns movimentos sorrateiros com os meus dedos Ush! Vou pegar o azul dele E agora vamos retribuir sua pequena brincadeira Ups! Ei, Betty! Devolva o meu azul! Ah, isso é seu? Sinto muito Aqui está Tudo bem Basta apertar Como isso aconteceu? Te peguei, Liam! Isso vai te ensinar a não me pregar peça E agora preciso começar a desenhar Ainda bem que tem o meu azul Porque fica bem em tubarões Dessa vez acho que vou fazer um esboço à medida que avança Um método um pouco diferente talvez me dê a vitória Tudo bem, a maior parte do tubarão já está aqui Mas ele precisa de um nariz, é claro Senão como poderia sentir cheiros? E olhos também Ele precisa ser capaz de ver tudo E acho que acabei O meu tubarão está adorável Tudo bem, estou pronta para mostrar o meu tubarão Minha nossa, tão rápida Também estou animada para vê-lo Credo, a Betty já terminou? Eu tenho que fazer o meu Ah, não pode ser azul Acho que vamos fazer um tubarão rosa Uma mamãe tubarão Sem problemas Mamãe tubarão ainda tem dentes grandes Ela é tão mortal e fofa A única diferença é que ela é rosa Ok, eu tenho o esboço dela praticamente pronto Preciso de um pouco de branco agora Vou preencher o espaço que deixei para essa cor Também deixei espaço para um laço e o rosto dela E ela está pronta Agora só tem que cozinhar O cheiro está delicioso Ok, ela está pronta para ser retirada do fogo Tcharam Minha adorável mamãe tubarão está completa Tanto faz Você acabou de copiar totalmente o meu desenho Escolha o meu dessa vez Eu acabei primeiro Oh Deus, essa rodada está mais difícil ainda Temos um tubarão rosa E um tubarão azul Está bem Dessa vez eu escolho Você, Betty Sim, finalmente ganhei uma rodada Oh, eu amo meu pequeno buquê É tão bonito O que ela está fazendo? Está certo, desafio Eu quero que vocês desenhem uma linda flor como essa aqui Sem problemas Uma flor é moleza, eu acho Só tenho que pegar as cores certas Vou começar com o amarelo Já que fica no centro Um belo círculo grande para que eu possa preencher Hã? Algo está errado Oh não Minha panela não está esquentando Como posso cozinhar se minha fonte de calor não está funcionando? Hahaha Essa é muito ruim para você Talvez a arte em panquecas não seja a melhor E é por isso que vou continuar com minha arte em caneta 3D O Lee estava certo em começar pelo meio É preciso preencher este centro amarelo antes de começar as pétalas Tenho o contorno pronto E agora vou preencher com cor Acho que podemos fazer uma flor arco-íris Vermelho, branco, verde, rosa, azul Cada pétala é um tom diferente Nossa Veja que fofura ficou essa flor Mas acho que posso deixá-la ainda mais bonita Com uma carinha sorridente Aqui está Agora está pronta E eu amei o resultado Terminei meu desenho Uau, tão rápida outra vez Por que essa panela não está funcionando? Olha, parece que você precisa de ajuda Deixe comigo Vou esticar um pouco aqui e conectar sua panela outra vez Porque panelas elétricas precisam de eletricidade para gerar calor Está funcionando, muito obrigado De nada, mas vá desenhando Você está quase sem tempo Certo, ok Então vou começar a refazer o centro e depois as pétalas Excelente Contorno pronto, hora de preencher Vou ter que trabalhar o mais rápido possível para aproveitar o tempo Ok, vou fazer a próxima pétala de laranja A Betty estava certa sobre fazer uma flor arco-íris Então terei que fazer algo parecido se quiser competir com ela Ainda bem que tenho muitas cores de massa de panqueca E agora preciso terminar a parte central Uma boquinha feliz e depois preenche o amarelo Não posso esquecer seus olhos Duas pequenas pinceladas devem ser o suficiente E agora é deixar cozinhar e definir Adoro ficar olhando as bolhas Beleza, feitoria Só preciso pegar e girar Ok, minha flor está feita e pronta para ser julgada Sim, está bonita Mas não tão bonita quanto a minha Vamos, diga aí quem é que ganhou Ai, as duas ficaram muito legais Mas a Betty é a vencedora Ei, eu sabia! A minha flor é a melhor! Você está vendo isso? Parece delicioso Hum, velho hambúrguer suculento Ele está só brincando com a gente agora Isso é cruel! Você vai compartilhar com a gente? Isso? De jeito nenhum! Melhor ainda, faça no seu próprio Ok, eu consigo Acho que estou apaixonada Vou tentar aqui Vou começar pelo tomate Essa é a parte fácil É um bom começo Agora preciso deixar cozinhar Uau! Olha todas as bolinhas! É melhor virar Hum, que cheiro bom! Eu tenho meu pão de panqueca Vou colocar as camadas dos ingredientes E então cobrir com outro pão Sabe? Isso é bem impressionante Eu prefiro comer um de verdade Hum, que bom! Aposto que é Pare de babar Eu? Ou você vai ter que limpar Ah, sim! Sem problema Vou começar desenhando um quadrado Aí vou preenchê-lo Vou manter as linhas bem juntinhas Quase pronto Este vai ser o queijo Ele pode ir no meu pão Agora o resto do hambúrguer E vou cobrir com a outra metade do pão Parece bom! Estou impressionada! Hum, delicioso! Oh, vocês terminaram! O do leão é o melhor Está de brincadeira! É uma decisão bem fácil Sim, bem Vou degustar este Hum! Está com inveja? Não! Hã? Certo! É de plástico! Hum, que pecado! Hum, agora me sinto mal Talvez eu devesse deixar o leão experimentar Mas o quê? Obrigado, cara! Agora sim! Sério? O quê? Deixa pra lá Cara, isso tem um cheiro muito bom Ótima pintura! Oh, oh! Isso não é bom! Sai da frente! É uma emergência! Ah! Ele está bem? É, pare de rir! Enquanto eu não estiver Desenhe um vaso sanitário Ok! Isso vai ser divertido! É, isso não deveria ser apropriado A primeira parte está pronta Agora posso desenhar o assento Depois a passia da privada Hora de preencher! Só preciso ficar dentro das linhas Eu não quero estragar agora Tá ficando bom! Essa deve ser a privada mais cheirosa de todas Ah, o assento! Tô curtindo isso! Quase pronto! Agora deixa cozinhar Acho que já dá pra virar Uou! Olha isso! Meu vaso sanitário está pronto! Demorou! Pronto? Mesmo? O que tem de errado? Sério? Eu gostei! Espere! Está faltando algo! Sim, está melhor! Não seja maldosa! Só um minuto Isso me deu uma ideia! Posso agradecer a Lizzie por isso Vou desenhar o emoji de cocô Está ficando ótimo! Só preciso colorir Vou usar uma cor mais clara Pra contrastar Hum, parece um sorvete Mas eu não iria querer comer isso Ok, hora de fazer os olhos Vou desenhar duas formas novais e preenchê-las Está incrível! Olha, Lizzie! Tô impressionada! Ninguém chega perto do banheiro Tá fedendo lá O que você acha? Isso tá me lembrando coisas Especialmente o do Liam Você ganhou! Muito bem, amigo! Não! Eu dei a ideia pra ele! Pode ficar com isso! Ficou bom! Não tem graça, Liam! Eu te amo, Huggy! Ei, o que você tá fazendo? Você é uma criança mesmo Você tá com ciúmes Adoro brincar com brinquedos Cuida o cabelo Agora você tá encrencado Como se eu me assustasse com um brinquedo de pelúcia Você deveria! Sério? Pode vir, cara! Você pediu! Não! Atacar! Ai! Isso é o seu melhor? Levante! Não desista! Por quê? Eu alertei! Agora é pessoal! Ah! Ei! Oh! Ei! Pare com isso! Soltem os brinquedos! Se querem brincar, desenhem este cara azul Ou o rosa Entendido, professor Vou desenhar Mommy Long Legs Vou começar fazendo uma espiral Esse vai ser o cabelo dela Agora o resto do rosto Não posso esquecer o rabo de cavalo Uau! Tá igualzinho a ela! Vou colorir agora Esse rosa é perfeito para o cabelo O professor vai amar Agora o azul Ela tem lindos olhos verdes Quer dizer... Ficou legal! Depois vou fazer o sorriso dela Uau! Está ainda melhor do que imaginei! Acho que eu deveria começar Acho que vou desenhar o Huggy Wuggy Vou começar com os lábios dele Hum! Eu deveria comprar um batom dessa cor Agora vou fazer os dentes dele E preencher a boca com a massa de panqueca preta Essa parte é complicada Mas consegui! Hum! É um trabalho árduo Não acredito! Que descoberta surpreendente! Tem que limpar com delicadeza Um exemplo perfeito de cerâmica romana Eu vou ser famoso Hum! Preciso mantê-la em um lugar seguro Hum! Essa prateleira vai servir É tão bonita! Tenho que limpar! Hum! Tem poeira pra todo lado Hum! O que isso está fazendo aqui? Hum! É tão velho e sujo Mas eu sei como resolver Coloque a xícara de cabeça para baixo Pegue uma folha de papel alumínio E amasse uma bola Aplique um pouco de cola na bola de alumínio Em seguida, cole-a na base da xícara Acrescente mais três bolas à base Molde mais papel alumínio assim E cole na lateral Cole também uma longa tira do outro lado Agora, cubra o alumínio com cola colorida Certifique-se de não deixar nada de fora Cubra a xícara com cola também Comece pela borda e deixe a cola escorrer Quando a cola endurecer Você terá algo parecido com isso Não se esqueça de adicionar uma carinha sorridente Agora está muito melhor Ei! Viu minha cerâmica? Era uma xícara pequena e muito velha Ah! Eu consertei! Viu? Você está brincando! O trabalho da minha vida Está arruinado! Não gostou? Minha maior criação Oi! Amei que você pesca este lugar Tenho algo especial pra você Ah! Uma caneta Essa não é uma caneta comum Ah! Eu já tenho uma caneta laser Droga! Certo! E quanto a isso? Parece um batom Mas cuidado! Ah! Impressionante, né? Cara, eu usei isso no ano passado Ok! Cliente difícil Hum! Deixa eu pensar Ah! Já sei! Podemos acelerar? Eles mostram tudo! Sério? Olhe bem pra eles Eu não posso usar O que vou fazer? Já sei! Eu tenho isso! Coloque os óculos quebrados Em uma superfície plana Use a caneta 3D Para unir a ponte dos óculos Continue a aplicar plástico Na armação Em seguida Repita na parte superior Da armação Feito isso Prenda a haste E use a caneta 3D nela Faça em toda a haste Nunca ninguém saberá Que estavam quebrados Ahem! Eu consertei! Bem estiloso, né? Oh! Deixa eu experimentar Bem, o que você acha? Ah! Pode ficar com eles Mas... Ah! Entendi E é por isso que eu te amo La 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 Tá demorando uma eternidade Tô com tanta fome Oh! Podemos comer? Claro! Oh! Chique! Aí está! Tão romântico! Acho que você esqueceu alguma coisa Não precisamos de colheres Certo! Gostoso! É tão nojento Mas ele é fofo Você não está comendo? Não, eu também Mas eu queria que tudo fosse perfeito Deixa eu dar uma olhada na minha mochila Um ovo? Como foi parar ali? E uma caneta 3D? Espera! Tenho uma ideia! Pegue um ovo e use a caneta 3D Para desenhar ao redor dele Crie uma espiral na lateral do ovo Bem assim Em seguida, comece a desenhar linhas ao longo da espiral Comece a preenchê-la Feito isso, retire o plástico do ovo E acrescente uma alça Agora você tem uma colher Em seguida, use a caneta 3D para adicionar alguns detalhes Estamos fazendo uma pegada Adicione mais alguns detalhes ao redor da colher Por fim, desenhe uma carinha no interior da colher Ei, Essie, olha o que eu fiz Para mim? Amei! Hum, gostoso! Uau, tenta mastigar sua comida Melhor dia de todos! Nós nunca vamos a um restaurante Mas você é simplesmente incrível Você está quase terminando? Sim, está ficando muito bom Excelente Esperem Minha mãe vai pirar quando vir essa tatuagem Olá, alguém aí? O quê? Desculpe, estou pirando Ok, respire fundo Obrigada Espere um minuto Acho que tive uma ideia Pegue um molde de borracha como este E encha-o com ursinhos de goma coloridos Escolha um monte de tons diferentes Coloque-os ao redor do molde Em seguida, despeje cuidadosamente a resina hipóxia sobre os ursos Preencha até em cima Está pronta para usar Não ficou fofa? E cobre minha tatuagem perfeitamente Tudo de bom Você está cobrindo? Tudo bem Betty, você chegou Oi, mãe Oh Oh Oh, uma tatuagem Oh, essa é pequena comparada à minha Está vendo? Uou Você é incrível Tal mãe, tal filha Uma pequena salva de palmas Esse nunca fica velho Olha tudo isso Algenas? Caramba Eu não quero isso por aqui De forma alguma Não me lembro de ter comprado isso Lá vai Esmalte de unhas Não preciso disso Isso vai para essa caixa Feito O que morreu aqui? Ah Essa soneca foi revigorante Mais coisas? Bonitinho Mas eu preciso de mais O que tem nessa caixa? Uou Ok, certo Esmalte de unhas? Bem que eu poderia usar um pouco disso Hora da manicure Mas não igual de todo mundo Dessa vez estamos decorando os dedos Está vendo essa parte de tinta? Espere secar Coloque sobre uma luz UV Não deve demorar muito Agora deslize para fora E vamos para a parte divertida Decorar Um pincel fino funciona melhor Esse coração não é mesmo adorável? Pode demorar um minuto Mas valerá a pena Viu? Agora você tem um novo anel Ou dois Respire pela boca Hã? Tão fabuloso Esses anéis são realmente lindos Estes? Eu pago por eles Você primeiro Você? Tá, tudo bem Tô rica Eu posso lavá-los Quê? Vocês também querem anéis? Você pode ver Temos muitas flores bonitas Seu trabalho Desculpe Como eu dizia Seu trabalho será cuidar delas Oh, lindas Essa é uma fofura Ups Ufa Foi por pouco Você está prestando atenção? Que bom Siga-me O regador está ali Uau Que responsabilidade Parece fácil Não as regue muito Entendi Ah, não Fecha, que bagunça Limpe tudo Absolutamente Pode contar comigo O que temos aqui? Quero que você pegue este vaso E eu limpo Ups Respira fundo Meu desculpas Estou me esforçando Não é nada bom Mas acho que já sei um jeito De consertar meu erro Não tem por que jogar o vaso fora É só consertá-lo com uma caneta 3D Comece contornando a parte quebrada Faça a aplicação na borda do vaso Não se esqueça de nenhuma parte Quase lá Assim que tiver terminado Crie um fio conectando um lado quebrado ao outro Queremos juntar os dois lados Perfeito Em seguida comece a desenhar linhas diagonais Preenchendo o espaço Preencha tudo Pode levar um tempo Mas vai valer a pena Tente não deixar nenhum espaço grande Agora preencha as rachaduras usando a caneta 3D Isso vai impedir que ela se abra E vai deixar nosso remendo mais forte Agora vamos pintar o vaso Que diferença Oi Minha nossa Dá pro gasto Não quebre mais nada Entendido Desculpe Que soninho bom Ei Hoje é meu aniversário Parabéns pra mim O que vou fazer agora? Já sei Está aqui em algum lugar Minhas decorações Preciso criar um clima festivo Alguma coisa não está certa Ei E aí amigona Tem uma surpresa pra você Fecha os olhos Fecha, anda logo Tcharam Um balão? Pra mim? É maravilhoso Bem, hoje é um dia especial Vou prendê-lo na parede Pensando bem Quero fazer outra coisa Vou usar minha caneta 3D Olha só isso Enche um balão E comece a desenhar ao redor dele Com uma caneta 3D Crie um ninho ao redor do balão Continue dando voltas Até cobri-lo por completo Assim que terminar Pegue uma tesoura E corte a ponta do balão Assim que o balão murchar Tire-o devagar De dentro do ninho Agora coloque luzes Dentro do ninho Agora sim Temos uma decoração digna Vou pendurar bem aqui E ficou tão acolhedor Adorei É melhor que fogueira Na lata de lixo Vamos comemorar Vou limpar essa bagunça Tenho as canecas Vou caprichar no clima E precisamos de um bolo Hora de fazer meu pedido O que houve? É o vento Tudo bem É só o tempo Chuva? Mas já? Feliz aniversário! Quem você acha que ganhou? A Annie ou o David? Conte pra gente nos comentários abaixo Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Para mais vídeos legais como este Você tem uma ideia legal para uma obra de arte Mas não sabe por onde começar? Não se preocupe Temos alguns pequenos truques úteis para transformar ideias comuns em verdadeiras obras-primas Vamos deixar essa criatividade fluir Hum, meu crush me inspira Espero que ele aprecie isso Aqui vai! E aí, David? Legal! O que ela escreveu pra mim? Sim, eu também sinto algo por você Acalme-se, coração Vamos ver Meus livros? Desculpa Deixa eu te ajudar com isso Oh Tão macia Aham Uau Meus livros? Ah, verdade Então... Sim Obrigada Acho que tô apaixonado Espera Só uma última olhada Esse cara é super interessante Ah Ah, é o que eu vou dizer Nada como lembrar o momento em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez A parte difícil acabou É legal Uau Eu lembro Que querido Te amo, baby A preparação para o projeto de arte faz parte do processo E tá uma bagunça aqui Enfim, já é hora de transformar essa ideia em arte A primeira pincelada é sempre a melhor Um pouco de azul aqui Tudo tá se encaixando Será? Tá terrível Não Ainda bem que tenho muitas folhas de papel Oh, suave Tá pior que o primeiro Oh Vamos, foco Você tá de brincadeira Por que não posso pintar uma flor estúpida? Ok Fique calmo Respire fundo Eu posso fazer isso Eu sou totalmente capaz Hora de brilhar Calma Calma Atchim Ah Lamentável Mas espera um minuto Que forma interessante Eu posso partir daqui Usar seu pincel de diferentes maneiras Pode ajudá-la a criar designs totalmente originais E no meu caso Pétalas Depois de fazer a volta toda Adiçoe um pouco de verde para as folhas e o ramo Viu como tudo tá se encaixando? Traços cuidadosos pra percorrer um longo caminho Você pode até unir esses dois Compõe muito bem o espaço Eu sabia que conseguiria Uau Você desenhou isso sozinho? Por que não fica com isso, Annie? Tenho outras criações pra fazer E dessa vez vou usar uma abordagem totalmente nova Mas não se preocupe Ainda estamos no tema Viu como esses traços fazem as folhas realmente ganharem vida? Não tenha medo de gastar tempo nessa etapa Você pode até desenhar a grama, viu? A próxima parte é um pouco mais complicada Posso usar umas gotas de tinta como essas Pra criar muitas novas texturas divertidas Com um balão! Quão incrível foi isso! Agora use o balão como um carimbo E você traça as flores divertidas e totalmente únicas Não se esqueça deste Legal, né? Incrível! O que você acha? David! Como você fez isso? Meu ingrediente secreto Oh! Esse desenho com certeza ficou bem alegre Bom, o suficiente pra ir pra uma moldura E por que parar por aí? Só preciso de alguma espira... Uhum! Certo! Você disse o quê? Ah, Susan! Garota malvada! Oh! Não sei! Ah! Licença! Meu papel! Ah! Foi mal! Ups! Olha o que você fez! Tá arruinado! Ei! Posso te mostrar uma coisa? Já ouvi falar de um acidente feliz? Esse é um deles! Uau! Minha vez? Sim! Você pode fazer de diferentes tamanhos também! Incrível! Vamos nessa! Quantos você acha que cabem aqui? Quantos você quiser! As coisas estão ficando insanas! Você pode usar praticamente qualquer coisa! Desde que seja circular, é claro! Acha que fizemos o suficiente? Com certeza parece legal, né? Toca aqui! Meu pequeno artista! Ok! Esse ponto parece substancial! Sim! As árvores, a natureza... Tem de tudo um pouco aqui! A sorte foi lançada! Pode apostar! Eu não sei! O quê? Ei! Para de olhar pro meu! Tanto faz! Tudo bem! Vou pro meu canto, então! O que eu posso pintar? Bingo! Ele é adorável! Espero que David não tenha visto! Eu vi primeiro! Aham! Que vença o melhor pintor de pássaros! Alguns círculos hábeis podem ser uma mão na roda! Basta saber onde adicionar as linhas! Legal, né? Mas um colorido vai deixar mais especial! Amarelo é uma cor tão alegre, não é? É perfeita para um carinha tão feliz! E que tal um pouco de verde? Um tom que transmite paz! E um pouco de azul para criar um deleite para os olhos! Fazer as bordas primeiro é sempre melhor! Isso realmente completa tudo, né? Quase pronto! Alguns toques finais! E é assim que se faz, pessoal! Uma verdadeira obra-prima! Não concorda? Aham! Estou bastante satisfeito! O que é aquilo? Eu só precisava de uma mãozinha! Acontece que uma mão é tudo que você realmente precisa! Bem, isso e alguns pontos e detalhes estrategicamente colocados! Tá vendo a carinha do pássaro? Não se preocupe! Tudo vai se encaixar em breve! Esses galhos vão formar a base! E aqui estão os pezinhos! Um pouco de vegetação! Transmite tranquilidade! Vê o pássaro agora? Eu sou tão criativa, não sou? Bem, se você quer mesmo ver... Não fique com inveja! Acho que ambos ficaram ótimos! Vamos mostrar para o professor? Sério? Espero que ele esteja bem! Parece que ele dorme rápido! Ei! Tudo feito, hein? Bom trabalho! Agora me dêem mais cinco minutinhos! Ok, então! Preciso de algo realmente impressionante! E eu sei exatamente o quê! Tons complementares para a vitória! Ainda falta algo! Mas o quê? Essa bola está tão suja! Uou! Essa coisa está explodindo a minha mente! Mamãe! Ai, agora não! Ok! Você ainda tem muita tinta sobrando! O que deixa espaço para eu brincar! Valeu! Ah, só não sei o que fazer! Ok, vou tentar um pouco! Ei! Onde foi parar minha paleta de tintas? David? Foi você? Com licença! Olha! Eu fiz isso! Eu chamo de... Água da Lagoa! Aham! Ah! Já sei! Você quer pintar com o rosto? Experimente, David! Uou! De novo! Divertido, não? Você pode fazer isso de novo! Sim! E se eu usar meu dedo também! Lá vai! Ha! Pontos azuis chegando, pessoal! Mas agora minha cor favorita! Uhul! É isso! Olha, mamãe! Bem, não é incrível? Mas vamos tentar mais um truque! A simetria pode ser muito linda! E pra provar que isso é verdade, você pode criar tudo sozinho! É uma linda borboleta! Essa linha vai fazê-la ganhar vida! Também fazemos o contorno das asas! No outro lado... Feito! Apenas admire quanta beleza pura! E isso é só o começo, filho! Já sente a criatividade fluindo? Talvez esses truques tragam alguma inspiração! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Nem de inscrever-se em nosso canal para ver mais vídeos incríveis! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Obrigado.